Pai do Senhor, meus amigos, olha só, estou aqui em Apuí, Amazonas, nessa linda cachoeira aqui, ó, foi o que Deus deu pra nós nos divertirmos, e é uma família de irmãos que trouxe aqui pra conhecer essa beleza. Olha, gente, que maravilha, aqui há outros irmãos que nos trouxeram, os irmãos que trouxeram, Câmara, Bárbara, e a irmã que está filmando, e a irmã? Raquel, aí, ó, gente, conhece esse lugar, é incrível, olha Brasil, que maravilha, viu, se você quer ser feliz, viva, conviva com a natureza, porque ele é a bênção de Deus, pra mim e pra tua vida, um beijo, tudo com Deus!